Música Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, começou mais um programa, eu fico por dentro dessa semana, agradecer primeiramente, sempre primeiramente, ao nosso Papai do Céu. Obrigado Senhor, por mais uma semana de trabalho, uma semana de luta, de muitos objetivos alcançados. Um deles é a saúde, é a nossa sabedoria para o dia a dia, o nosso discernimento, para que a gente possa continuar pensando positivamente, principalmente nas nossas famílias. Felipe do Vovô, que está aí assistindo o Vovô Tchá Tchá, mas é a mamãe de Eila, um beijo para vocês, vovô e papai amam vocês, estamos juntos e misturados. O programa fica por dentro, já está no ar nessa semana, e eu já quero falar para vocês, gente, olha o que vai acontecer aqui agora, dia 30 agora, dia 30 do 6, aqui, a entrega das chaves, da obra, olha só, o centro de compras noroeste, agora é oficial, agora é oficial, vocês estão vendo esse cartaz, e mostra esse cartaz direitinho, aí Lucas, agora é oficial, você que ainda não adquiriu sua loja, chegou o momento, vem para cá, centro de compras noroeste, fica aqui na Perimetral Norte, ao lado do Store, do lado do Bradesco, aqui na entrada de Nova Esperança, corra para cá, vem fazer o seu melhor negócio, venha ser dono da sua própria franquia, vem para cá, porque aqui, essa franquia aqui, gente, eu vou contar um negócio para vocês, é baratinha, vem para cá, fazer o melhor negócio, venha melhorar de vida, venha ganhar o seu dinheiro, ser o seu patrão, é aqui, no centro de compras noroeste, dia 30 agora, é a entrega oficial, do empreendimento, eu conto com vocês, estou esperando vocês aqui, o programa fica por dentro, já está no ar, vou só faturar e já volto, tchau, 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 é rapidinho. Eu estou aqui, no centro de compras noroeste, onde a contagem, é regressiva, para a grande abertura, mas ainda está em tempo, de você comprar a sua loja. Fale com os corretores, e garanta já a sua, e aproveite para montar, o seu próprio negócio. Plantão no local, negociação facilitada, direto com a construtora, ligue agora, 98203-8113. Tchau, 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 estou de volta, junto e misturado, Felipe do vovô, presta atenção agora, olha só, grande rodeio, senador Canedo, festa maravilhosa, agradecer ao prefeito, Divino Lemos, a primeira dama, ao Daniel, presidente, da câmara dos vereadores, né, Rodrigo Rosa, que é parceiro, companheiro da gente lá, a toda organização do evento, em nome do Fawkes, né, Fawkes é uma pessoa sensacional, que Deus continue te abençoando, meu irmão, você é fera, o Mundiça lá na fazendinha, tratou nós tão bem, né, a toda a sua equipe, viu, Mundiça, parabéns a todos vocês, segurança, polícia militar, corpo de bombeiro, então todo mundo de parabéns, vamos curtir aqui comigo, o rodeio, né, abertura do rodeio, de mais um rodeio, né, nós vamos mostrar várias aqui, nesse programa de hoje, né, e também entrevista, com os locutores, né, com várias pessoas, em seguida, olha só, as montaria, acompanha comigo, que é mais ou menos assim, tchau, tchau, tchau. Alô galera, na pegada da adrenalina, aqui é Cuiabá, no Lime, eu falo sem medo, tô junto e misturado, com meu irmão, Serjão, tchau, tchau, aqui em Senador Canedo, em pé sem cair, deitado sem dormir, é Serjão, tchau, 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 confira, fique ligado, e põe no doze. Nós temos no mundo, oito bilhões, de pessoas, nesse planeta, e já pararam pra pensar, ninguém tem a mesma impressão digital, nada se compara, cada um tem um DNA, cada um tem uma história, mas o mais importante, é que nós somos, joga o joelho no chão, e pede a misericórdia divina, Deus age na sua vida, sim, e de verdade, mas vamos ser honestos com Deus, todos os dias, e agradecer, somente agradecer, com os braços erguidos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, amém, digam amém, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, no nome de Maria, participar da sua vida divina, na qual todos os bens estão compreendidos, e para a qual toda ação de graças converge e reflui. Amém. Amém. E essa água que representa o brilho de vocês, o brilho dessa festa, a água que representa a água que nos batiza, que nos alimenta, a transparência, o coração aberto, a transparência de um povo que luta, que corre atrás, que Deus possa abençoar a nossa festa, trazendo verdadeiramente um show, parabéns senador Canedo, parabéns prefeitura municipal, parabéns divino Lênis, todos os secretários, tchau, 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 junto e misturado, com essas duas feras, das vozes mais bonitas do nosso estado de Goiás, meu amigo, meu irmão, companheiro, Juliano Reis, tudo que a gente faz, a gente lembra de você, cachorro velho, você não lembra da gente não, como é que você está? você está safado, você sumiu, você está safadinho, está safadinho, custosinho, você está custosinho, matando porco, caipira, gente na fazenda dele, não me leva mais para comer aquela pelinha crua com limão, e uma pinguinha, e o lasbicudo, aí eu digo vixe, tchau, 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 prazerão, Sergão, bom trabalho, Deus te abençoe sempre, Sergão do coração grande, esse é o esquema, obrigado por tudo que você fez na minha vida, na vida de muitos profissionais, profissionais artistas aqui de Goiás, o que é que é Juliano, estar com você sempre é um prazer, te ouvir na rádio, ligar, eu sei me atender, eu acho massa demais, eu acho bom, ao lado do meu amigo Sérgio, e ao lado do Tigrão, que é um rapazão bom, Deus te abençoe, estamos juntos aí, cobrindo a peça, e divulgando no estádio de Goiás, no Brasil e no mundo, é isso mesmo, vamos lá, até aquele verso, alô, vou chegando no pé do leito, dizendo, boia, espona na costela, o cavalo já é na pá, fome do coração grande, é o meu amigo Sérgio e o sobrenome, tchá, 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 Tignão, o cara é fera mesmo Não, ele é o melhor É o melhor, ele é incrível Quero falar pra você que Papai do céu, continue te abençoando Obrigado pelo apoio, pelo carinho Que você tem com o Serjão, com o programa E nós estamos juntos com o que der e vem aí, meu irmão Serjão, você É diferente Você é um cara que tem humildade Parece que você carrega Deus com você sempre Pois você está sempre sorrindo Sempre alegre E isso faz com que o seu programa cresça A sua amizade multiplica E se você tiver alguma intenção Conta comigo No programa, fica por dentro Serjão, tchá, tchá, tchá É nóis esse 2018, regaçando tudo por aí Pensa o tanto que é para Daqui a pouquinho o pau quebra lá no palco Daqui a pouquinho nós estamos lá Chamando o pessoal pra cantar bacana E a festa hoje É incrível Tem muita atração boa hoje E você vai estar lá comigo Vamos lá junto Um abraço ao meu prefeitão Divino Lemes A primeira dama Laudeni A todos os secretariados, vereadores Presidente da Câmara Também ao Falks, né? Que é o nosso parceiro, né? Com certeza O Falks está fazendo o possível Para a festa acontecer a melhor E está sendo a melhor E vai ser até no final com o Pé em Deus For o melhor presente que o prefeito Divino Lemes Laudeni Juntamente com os patrocinadores Juntamente com os patrocinadores Governador do Estado Câmara Municipal E os empresários que patrocinou esse evento maravilhoso Sérgio Bravo Sérgio Bravo Júlio Pina Está todo mundo junto Todo mundo junto E eu, o Sérgio e o Tigrão Tchau, tchau, tchau Vem comigo Vem comigo Para a pasta rosa Missão dada é missão cumprida É por isso que sua equipe declara guerra total às pragas urbanas Oferecendo o melhor ao seu cliente A pasta rosa empenha diariamente para oferecer o melhor Na área de controle de pragas urbanas Implantando um sistema de gestão integrado Contemplando o ISO 9001, 14001 e 18001 Proporcionando excelência aos seus clientes Cansou de guerrear contra os ratos, baratas, formigas e perdeu a batalha? Ligue 391 5050 391 5050 Pasta rosa serviços Guerra total às pragas urbanas Tchau, tchau, tchau Estamos de volta agora Vamos curtir agora A atração especial da noite Que foi lá Arrebentou, gente Pensa que turma boa Foi a equipe do Gustavo Lima E a partir de agora vocês vão viajar comigo Com entrevista com o Gustavo Lima E com o show do Gustavo Lima Que aí é show Além de ser meu irmão, meu amigo É parceiro demais O show é sensacional Acompanha comigo Foi mais ou menos assim Junto e misturado Tchau, tchau, tchau Vem comigo Tchau, tchau, tchau Junto e misturado mais uma vez Com meu irmãozinho, meu amigo Tchau, tchau, tchau Tudo na paz, né, meu irmão? Meu irmão, bom demais Obrigado por ter vindo aqui, tá? Rapaz, é bom demais estar perto de você A energia é positiva E com tanto show que você anda fazendo Você ainda tem essa alegria Pra atender tanta gente É só você mesmo, meu irmão Parabéns Que Deus continue te abençoando É quem gosta que faz todo dia feriado, né, velho Então a gente ama o que faz A gente faz o que gosta E igual eu te falei A gente, né A gente já teve tantas oportunidades Pra estar junto outras vezes E a gente continua nessa vida maluca De show, de correria Não para nunca Mas a gente tenta o máximo, né Atender as pessoas Os fãs As pessoas que gostam do nosso trabalho E acho que também é uma forma Também de gratidão Por tudo que eles fazem Que vocês fazem pela gente Então é mais que a nossa obrigação Rafaelzinho, mandou um abraço pra você Que é meu irmão também Seu irmão E ele desejou a você também Muitas paz, saúde, sucesso Obrigado, agradeço Um beijo pro Rafaelzinho Pro Racine Pra todo mundo Pra toda a família Esse menino é incrível, né? Irmão, vou deixar você aí Que o show já vai começar Tamo junto Mais uma vez você ter vindo aqui Sabe o carinho que eu tenho pra você Tá? Todo sucesso no mundo pra você Continue, ó Aê, Nego Du Tchá, tchá, tchá 2018 é o tchá, tchá, tchá Tamo junto, valeu É nóis Valeu Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 t Apareceu pro mar Eu quero gerir a triunfada Pra pés de reino a chão Vamos pra cima, cara, moleque! A chama! Se desistir, a gente acreditaria 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 Se desistir, a gente acredita Se desistir, a gente acreditaria O cachaceiro vira mãe de f行e O povo, o tempo pra cima De um lado, pro outro, pro outro Só eu e ela quem divina O cachaceiro vira mãe de família L theatrical Já levou pra cima, já levou pra cima, todo mundo aqui na merca, merca! Vai pra cima todo mundo, diz! Foi bonito, foi, 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 foi sincero Eu fiz até demais te fiz Te amei, te mostrei O meu amor foi o mais pelo mundo O que entreguei foi fiel Chorei, chorei Eu acordei na palma de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me contava de manhã só pra nascer Bom dia, meu bebê Saudade de você, saudade de você Lembrei que me contava de manhã só pra nascer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Você volta hoje, eu vou aí te buscar Já sempre fiz de tudo, sem você mamar Você volta hoje, eu vou aí te buscar Um galo que você deixou aqui no S.B. Rio de Janeiro tá sem casa, sem sangue do outro Me lembrei daquela noite, só com a luz de vela Pensando alto igual as pipa do S.O.S. é uma vela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar por conta própria, eu vou te buscar E é mais uma música, afeta o velhãozinho É o Rio de Janeiro, pede seu amor Fica triste até o carnaval de Salvador Atenção, senador faneiro Botando pra cima, derruba o troco Um, dois Chá, lá, 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 lá Você é uma velha exa de qualquer lugar Chá, lá, 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 lá Já se divide tudo sem você não dar Chá, lá, 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 lá Você é uma velha exa de qualquer lugar Chá, lá, 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 lá Já se divide tudo sem você não dar Chá, lá, 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 lá Você é uma velha exa de qualquer lugar Quem tá feliz com você não dar Quem não passou Eu tô difícil sem essa mina O Miguelzinho Gustavo Lina Eu vou te buscar Quem tá feliz, manda a mãozinha pra cima Faz barulho Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor Baixão os bagunçados e afim desse pecado Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor Baixão os bagunçados e afim desse pecado Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor Ah, saudade da cadeia! Ah, saudade da cadeia! Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor E minha emoção se derrama e choro por ti Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor Não quero te botar, quero fingir me deixar com você, amor Não quero me deixar com você, amor Eu estou aqui no centro de compras noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura, mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja. Fale com os corretores e garanta já a sua E aproveite para montar o seu próprio negócio Plantão no local, negociação facilitada direto com a construtora Ligue agora, 98203 Tchau, 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 tchau Centro de compras noroeste É agora, dia 30, corra para cá, vem adquirir sua loja que ainda está tempo ainda, viu? E o precinho está, ó, chique demais Vem ser dono do seu próprio negócio, vem ganhar seu dinheiro, você é bom, vem correndo para cá, vem Eu estou aqui junto e misturado com vocês, estamos juntos, viu? Vamos curtir agora uma dupla que a gente também considera demais Além da humildade, da simplicidade, são as pessoas que a gente guarda no coração, bem no cantinho Toda vez que você chega lá é a mesma coisa com esses meninos Eu quero trazer para vocês mais uma entrevista, mais um bate-papo, um mega show Record de público, mais de 32 mil pessoas no parque Com vocês, a partir de agora, meus irmãozinhos, Zé Neto e Cristiano Tchau, 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 acompanha aí Deixa eu te contar, dia 19, vocês estão lá no jogo, né? Estadio Olímpico, lá com o Fernandinho? Vamos fazer o possível Arrumei duas camisas para vocês lá, a 7 e a 9 Recebi duas propostas de clube oficial esse ano, acredita ou não? Mesmo? Qual que foi? Uma para não beirar o campo, outra para não aparecer lá Tchau, tchau, tchau! Junto e misturado com meus amigos, meus irmãozinhos, Zé Neto e Cristiano Mais uma vez no nosso Goiás, aqui, precisamente aqui no Canedo Cara, uma alegria imensa estar com vocês Vale a pena esperar ali, viu? Bom, um absurdo, saudade desse caboclo aqui, rapaz Aqui é conhecido, velho, nossa A gente fica feliz demais de receber aqui você de novo Com certeza, o Senador Canedo é uma cidade que a gente tem um carinho gigante Hoje, ficamos sabendo aí que é o recorde de todas as feiras Explodiu mesmo aí, literalmente, né? Olha, a gente está enzonando aqui para o povo acabar de entrar lá Eu vou contar um negócio para você que está top o trem, viu? Rapaz, que bom, cara A gente fica muito feliz A gente tocou recentemente na pecuária de Goiânia E está do lado aqui Foi recorde de público a pecuária E voltar aqui no Senador Canedo também Foi recorde Não, tem que ganhar o CD de ouro, né? E hoje a gente ser presenteado com isso aí, cara Pelo amor de Deus, não tem preço, né? A gente está muito feliz A gente só tem a agradecer ao estado do Goiás inteiro, a todo o Brasil, né? A gente costuma dizer que nós não somos goianos Mas o coração, com certeza, é Goiânia A gente já fez, plantou uma raizinha aqui nesse estado maravilhoso Que a gente tem muito carinho Acho que a nossa história começou a acontecer no estado de Goiás Com certeza E a gente fica feliz Porque o programa fica por dentro Acompanhando vocês, Deus do início E ver o crescimento de vocês Lembra um passado Principalmente para os lados, né? Para os lados, né? Um passado recente lá em Aparecida de Goiânia Foi Naquele sofrimento Mas Deus, Deus é maior, né? Com certeza, pai Eu acho que A gente até dorme Mas Deus não dorme nunca, né? Então, acho que Quando a gente faz as coisas pensando nele É... Não passa o pé em ninguém Trabalha certinho Eu acho que Deus, com certeza, abençoa demais E a gente foi muito abençoado É... Tudo que tem acontecido na nossa vida Eu acho que É... 110% foi Deus, cara E ele tá no comando de tudo Sabe de tudo E nós não sabemos de nada, né? Com certeza E as coisas vão acontecendo cada dia No merecimento de cada um Graças a Deus por isso Que Deus abençoe vocês Cuide vocês na estrada Amém Não é bruto demais, cara Esse tabuca aqui Dá gosto Dá vontade de ficar conversando com ele aqui O noite inteiro É que o tempo é curto Mas nossa senhora Que é irmão mesmo Tamo junto, irmão Obrigado, irmão Obrigado, irmão E o jogo, e o jogo? Vamos jogar dia 19 Eu conto com vocês Tá certo? Ó, já tô... Vamos fazer o possível e possível Juntos e misturados Vou meter o pé naquelas bolas lá Chutar a canela desses negros Já vai com o Dudu do Graer também? Nossa, senão o Dudu tá louco O Ed não toca, né? Pelo amor de Deus Gente, junto e misturado Vamos pro palco Eu, Sérgio, tchau, tchau, tchau Zé Neto e Cristiano Fica com Deus Explosão! É nóis! Vem! Zé Neto e Cristiano! Vem! Adesina Dio Carina! O que é isso? Tá bebendo de gente que anda E a saudade de mim Eu ligo pra você Tô brincando, só clamo Eu ligo perdido A velha ropa-fã Nós estamos comigo Eu se desvazer Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Tô brincando, só clamo Meu único pedido A velha ropa-fã Nós estamos comigo Quero sentir seu cheiro Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Quem sabe o que é que tem? Essa noite O que? Essa noite Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Vem seu corpo suar Já pensou por você estar Parece até que tem alguém Fiquei mal por te levar E eu aqui pra que foi Nessa mesa com meu celular Tô sendo dele descarregar Apaguei o seu dinheiro Mas não me esqueci Tô com medo de me procurar Tô com medo de não aguentar O que é que tem? Amor Só me falo de você estar Aí sim Fiquei mal por te levar Fico bem gestida com você Me ajude a parar de beber Só me falo de você estar Sem namorado no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Batei Beijo, rio, 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 rio Tô chegando E eu aqui Nessa mesa com meu celular Tô sendo dele descarregar Vou tirar Apaguei o seu número Mas não me esqueci Tô com medo de me procurar Tô com medo de não aguentar Em caneta que eu quero ficar Ai, caneta Amor Só me falo de você estar Não me deixa jogado no bar Fico bem gestida com você Me ajude a parar de beber Só me falo de você estar Não me esqueci Se também tá bebendo e sofrendo Márquese acabou Só me esqueci Tá, 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 tá Olha eu aqui O quê? Tá, 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 tá Lindo com a sua burrice Olha eu aqui pra mim Cê tem um biche Tá, 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 tá Lindo com a minha burrice Olha eu aqui pra mim A boca pra mim Nossa, tudo Quero saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu indireço Não pergunte a ninguém Só por quem me abandonou Coração de amor Só por quem me julgou e me amou Toda a gente bate aqui Essa vez Descobri que sem você Vem, vem, vem Coração de amor Olha eu aqui, senta e assiste Eu tô mais um choralismo da sua munice Olha eu aqui, tudo derrete Agora estamos aqui Pra rezar ninguém me chama Então vamos embora Sou valido Me vai beber toda hora Pra rezar ninguém me chama E tá bebendo Pra rezar ninguém me chama E tá bebendo Puxa seu foneiro Pra rezar ninguém me chama E tá bebendo Pra rezar ninguém me chama E tá bebendo Pra rezar ninguém me chama E tá bebendo 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 É ter aquele modelo que sempre funciona Puxa seu foneiro Puxa seu foneiro E tá bebendo Puxa seu foneiro E tá bebendo Quanto dói Quanto dói pra mim ter que partir Mas eu lamento Essa sua indecisão E não me assume Beijo, bichete Não há demais Joga a mocinha lá em cima E tá bebendo Ô, bucho e eu Que pensei que você beijaria esse cara Mas na verdade É você que não teve vergonha na cara E tem que sorrir Não sou abusor Puxa seu foneiro Vou amar pra ele Falei, cabelo Ô, bucho e eu Onde tá o que diz o seguinte Que é muito esforço e fica sem ninguém, viu? Tá me ligando porque ele não te atende mais Tá procurando porque ele já se esqueceu O bem feito, o quê? Ele, o mundo girando e é você que tá correndo atrás E hoje não tem nada Não me compara saber que você tem mais poder agar A gente tá tão assim, vem Música nova, brincadeira do rei Assim, ó Quanta vez que você fez a mala A coragem não passou dessa lei Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu Que o amor dessa menina é ele E só pra te lembrar O que eu te devo não vai te dar Só se eu não vou pra dizer por cento E só pra te lembrar Quando você é o mundo Sem você no centro eu não posso seguir Me desculpa no fundo Que me senti vivo e feliz E eu te devo não cadê sim J.O. 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 Puxa! Puxa! O Centro de Compras Noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura, mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja. Fale com os corretores e garanta já a sua. E aproveite para montar o seu próprio negócio. Plantão no local. Negociação facilitada direto com a construtora. Ligue agora 98203-8113. Fala galera, sou o Zé Neto. Oi gente, aqui é o Cristiano. Fique por dentro que nós estamos com o nosso parceiro. Tchá, tchá, tchá! Serjão de Tchá, 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 o fruto do Goiás. Tchá, tchá, tchá! Junto e misturado. Vamos curtir agora, gente. Olha só. Tantas atrações, tantas coisas boas, tantas feras da música sertaneja. Então vamos curtir agora mais um pouco de um rodeio fera demais da conta, que foi mais ou menos assim. Acompanha comigo. Junto e misturado para todo o estado de Goiás, para o Brasil e para o mundo. Para nós, exclusivamente para o nosso Filipinho do Vovô. Tchá, tchá, tchá! Acompanha essas montarias aí. Foi top de linha. Vem comigo! Música Então continuou, um perante toque. Como é que é? Cadê o grito do povão? Cadê a fuma do bate-pé? Cadê a fuma da palma da mão? O agito da galera, como é que é? Cadê o grito do povão? Mais uma. Cadê a fuma do bate-pé? Cadê a fuma da palma da mão? O agito da galera, como é que é? Cadê o grito do povão? Sensacional. Boa noite, moçada. É um gritão aí. Boa noite do Juliano Reis, pelo segundo ano consecutivo. É uma emoção muito grande estar aqui, nesse povo que eu sei quem é esse povo. A porteira vai embora, Johnny! Na boca do cabaio, na contra-espora! Grande companheiro do Juliano Reis. Oi, Juliano. Nossos juízes conversaram aqui e um dos nossos juízes deu a opção de repete pro Johnny Rodrigues. Porque o touro bateu ali na ferragem e derrubou ele. Prejudicou a montaria, então ele vai ter a opção de montar em um outro. Aonde está em qual TV? Você que acompanha? Nós estamos na PUC TV, na NET, na Oi e na Sky, em Rede Nacional, todos os sábados, às 13 horas. Fora, vai embora, Mauri! Prancheado, entrou lá contra! Embora o William! É daqui pro alto, de mais pra frente. Foi tudo embora! O trabalho dele está concentrado! Foi embora, foi embora! Eu estou aqui no Centro de Compras Noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura. Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja. Fale com os corretores e garanta já a sua. E aproveite para montar o seu próprio negócio. Plantão no local. Negociação facilitada direto com a construtora. Ligue agora 98203-8113. Tchá, tchá, tchá! Estamos de volta, junto e misturado. Vamos curtir agora. Gente, é sonho realizado no senador Canedo. Com a competência do meu amigo Falkes. Ele conseguiu trazer para a grade do senador Canedo. O sonho das crianças, dos adolescentes, dos aborrecentes, dos jovens e dos adultos. E também da melhor idade. Luan Santana. Ei, gente! Uma entrevista exclusiva com essa fera. Quero em seguida o show desse camarada que é top de linha. Acompanha comigo. Que foi mais ou menos assim, gente. Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá! Junto e misturado aqui no camarim do meu amigo, meu irmãozinho de muitas décadas. A gente não vai falar a idade porque já tem um tempinho. Pega mal, pega mal. Mas junto e misturado com você aqui no Goiás, aqui hoje com o senador Canedo. Luan, um prazer enorme para mim. Prazer é meu, cara. Para a minha turma que está nos assistindo, viu, meu irmão? Ô, rapaz, o prazer é meu, o prazer é meu. Como você disse, você fez parte da minha história, né, cara? Você viu quando tudo começou. Faz o quê? Uns 10 anos já que a gente se falou. E, pô, estou muito feliz. Vim para o Goiás é sempre bom demais, né, cara? Bom demais, estou muito feliz. E aqui hoje a turma te esperando, a expectativa lá fora está grande. E ter você aqui no Goiás, você pode ter certeza que foi um rebuliço grande. É difícil, né, a agenda é muita correria de vocês aí, sua agenda puxada, né? E hoje você presenteando o senador Canedo. O presente é meu, cara. Na verdade, a gente fez questão de trazer esse show para a galera do senador Canedo, que é um show muito especial para mim, que é que comemora os meus 10 anos de carreira. Então tem tudo a ver, não é, tocar nesse assunto aqui de história, de carreira. O show se chama X, que é 10 em números romanos. E a gente faz essa homenagem e relembra algumas histórias, algumas canções que a gente gravou ao longo desses 10 anos. Estou muito feliz de trazer para vocês esse show. E relembrando também Caldas Country, né, porque há 10 anos atrás você também iniciou junto com Caldas lá. É, Caldas foi muito legal na minha vida, assim. Caldas, é sempre muito bom cantar em Caldas. O povo que vai em Caldas é uma galera que vai do Brasil inteiro, né, então é meio que um termômetro, né, mas se você está fazendo a coisa certa, as pessoas em Caldas vão gostar do seu show, da sua música. Então, Caldas é muito importante para qualquer artista. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, da sua saúde, da sua viagem, te proteja. Sucesso muito mais ainda para a sua vida e para você, meu irmão. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Tem que ir atrás de nós no show aí. Vai pouco demais. Beijo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, gente. Valeu. Junto e misturado, vamos para o show. Eu sou tudo! Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Onde for vai parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco tem docinho Será que tem como a saída na baixinha? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser esportivo, já que não é mais Vamos acordar esse prédio A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja do povo Enquanto ele está indo atrás A gente faz amor gostoso de novo Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Se imagina um ar Talvez pareça uma cena de aleluia A gente faz amor gostoso de novo Se está pensando nisso, por favor Não se grande Eu só quero um monte Não se grande Boas horas Só mais uma que passou pra cá Deu A dona do cima, a boca, a boca e a boca E esse direito é sossego Na tua terra beijona Pra me filhar de canela Dos quatro pedidos chamam Beija pra mão, sei o que eu quero ver Eu, você, o Paraniela Mas é lindo que marave É aqui O que é isso? 10 blocks, mãe Não, 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 não Certo de novo, certo de novo Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar E aí, capricha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa, de avelã Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem tudo Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a poeira de um anjo que eu não vi Eu trocaria tudo E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou o seu nome Eu estou aqui no centro de compras noroeste A montagem é regressiva para a grande abertura Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja Fale com os corretores e garanta já a sua E aproveite para montar o seu próprio negócio Plantão no local Negociação facilitada direto com a construtora Ligue agora 98203-8113 E aí galera, tchau, tchau, tchau Fiquem por dentro aqui com o Serjão E eu, Luan Santana, estou aqui com vocês Beijo Tchau, tchau, tchau Estamos de volta, vamos curtir Gente, eu quero mostrar primeiro pra vocês Tchau, tchau Junto e misturado Acompanha comigo Foi mais ou menos assim Tchau, tchau, tchau Junto e misturado São 15 para as 2 da manhã Estamos aqui gravando Onde está acontecendo os boi no rolete Isso aqui tudo é pra cavalgada Que vai acontecer amanhã durante o dia A equipe boi no rolete Está de parabéns Com eficiência Mostra aqui os boi Mostra a turma que está ali Nós vamos degustar agora um pedacinho São 2, 4, 5 bois no rolete Vem cá, corta um pedacinho pra nós aqui, Jeff O Jeff está aqui comigo aqui Vamos pegar um pedacinho Olha só Pode ser, onde você vê que fica bom aí Nós comamos um pedacinho Aí, ó Quase que não Vamos ver aqui Ó, rapaz Como é que é seu nome? Marcelo Marcelo Vocês são do Goiás mesmo? Como aí? Vocês são do Goiás mesmo? Anápolis Anápolis Quanto tempo demora Passar cada boi? 15 a 16 horas Fogo branco Como? O fogo é branco É Mas graças a mim Não falta muito fogo não Não, um pouco Eu quero ver aqui um pedacinho desse aqui, ó Olha aí Aô, menino Olha só, esse aí é um pedaço do Qual que é esse pedaço aí? Paleta Olha só Lorivan, vou deixar você vir comer um pedacinho Deixa um verso aqui com a boca queimando aí Vamos ver Deixa um verso aqui pra nós Comer essa carne aqui Pra mulher bonita eu dou carimbo Juga eu corto na espora Ayrton Senna deixou saudade E Neymar é o rei da bola Agora é Jefferson Leip no rodeio Programa fica por dentro Com o Sérgio Tchá-Tchá-Tchá É o mais top da hora Tchá-Tchá-Tchá Hoje nessa cavalgada Mais um ano Graças a Deus Meu amigo Vitinho tá aqui Rapaz, a expectativa sempre é a melhor E hoje vocês saindo aqui do Oliveira Prestigiando o bairro O senador Cadê Dumbar Que pra mim já é uma cidade, né Vitinho? Tudo bom, né? Tudo bom Bom dia pessoal Boa tarde, boa noite Pra quem que assiste nós aí Não, realmente O setor aqui ele é bem valorizado Jardim dos Oliveiras, né? Parabéns ao prefeito de Vilemos Que vem dando apoio pra gente A estrutura Pra cada vez mais Priorizar a cavalgada E que já estamos na décima cavalgada Do rodeio show, né? E hoje a expectativa de cavalos Hoje vai superar no ano passado A intenção e a estrutura Com certeza É pra triplicar, né? Porque a gente tá com dois Mega trio elétrico aí, né? Podemos dizer assim Cinco boi no roleto, Sérgio Arroz e carreteiro pra duas mil pessoas, né? Então assim É uma estrutura monstra, né? Que tá aí Então a gente espera que o pessoal venha Pra poder degustar disso e tudo, né? Sucesso pra você Tamo junto e misturado E vamos mostrar um pouco dessa cavalgada pra turma aí Bora Obrigado pela oportunidade mais uma vez Tamo junto, Sérgio Tchau, tchau, tchau Vem comigo Da minha vida de peão Só recordação eu tenho guardada Na peonada gritando berrante Tocando, chamando a boiada Nas tardes quentes de agosto O suor do meu rosto coberto de pó E quebrar E já vamos passando Vamos das comitivas Pra que nós já possamos mandar aquele salve Aquele abraço A todos das comitivas Pessoal, os carreiros também Que tão com a gente aqui Pessoal da tarde A gente põe a raiada Do berrante Iniciando Iniciando essa cavalgada Quero chamar os cavaleiros Pra engoçar no Rogério Aqui Todo mundo, gente O pancanejo Chega na pegada Mais ou menos assim Vai! Primeira potência do pancanejo Tocando, chamando a boiada Bom, gente Encerrou Encerrou o programa Fico por dentro Acabou mais um programa Fico por dentro Mostra esses cartaz aí, Lucas Enquanto eu tô falando aqui De novo Do centro de compras Noroeste Gente Chegou a hora É dia 30 agora Corra pra cá Ainda dá tempo Vem adquirir sua loja Vem comprar sua loja aqui Vem ser dono Do seu próprio negócio Cresça junto Com o centro de compras Noroeste Porque daqui a pouco Você não dá conta mais De adquirir uma loja aqui Preço aqui é especial Condomínio aqui Se eu te falar Você nem acredita Vou deixar você vincar Pra você ter a surpresa Sem contar Que se você vier aqui Durante essa semana E falar que viu aqui No programa Fico por dentro Tem um desconto especial E eu garanto Viu? Bom, terminou, né? Que papai do céu Abençoe Que papai do céu E tem um desconto especial Que papai do céu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto